E aí galera, vou postar para vocês aqui um skin bacana, agora do Vegeta com traje de Akatsuki Vegeta que está muito bacana, como vocês podem ver, esse skin aqui foi feito pelo Sei Eternal, skin by Sei, está muito bacana Vocês podem estar baixando e adicionando ao skin selector E aí E aí Muito bacana aí Beleza então galera Quem quiser só baixar aí Então fui E aí E aí